Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vocês gostariam que fizessem isso com vocês? Vocês se sentem bem fazendo isso com colegas? Devemos respeitar o diferente. Branco, negro, rico ou pobre. O sangue da mesma cor. Temos os mesmos direitos e a mesma liberdade. Branco, negro, rico ou pobre. Branco, negro, rico ou pobre.